Vou plantar comigo, ninguém pode Para que o mano possa então vencer Vou acender belas para São Jorge A ele eu quero agradecer Vou plantar comigo, ninguém pode Para que o mano possa então vencer O olho grande em mim não pega, não pega não Não pega em quem tem fé no coração Não pega em quem tem fé no coração Com sua espada, sua capa encarnada Me dá sempre proteção Quem vai vem na boa estrada No fim dessa caminhada Enquanto aí Deus perdão Com sua espada, sua capa encarnada Me dá sempre proteção Quem vai vem na boa estrada Porque você vai me na boa estrada Quem vai vem na boa estrada E vou mandar comigo para você fazer com a mão Não quero dar um bicolor E vou mandar comigo Fiquei aqui Para que o nome não possa então vencer De mim não pega, não pega não Não pega ninguém, tem fé no coração Vai o que a gente do terra, não é o que ela não Não tem que ter, não tá no coração No gombo com sua espada, sua capa e danada Vida sempre proteção, quem vai pela postrada No fim dessa caminhada, quem vai vai ver os perdão No gombo com sua espada, sua capa e danada Vida sempre proteção